O que eu tenho pra mim O que eu tenho pra você É muito mais que você imagina Comigo está guardado aqui em cima Eu vou te entregar quando você aqui chegar As riquezas desse mundo não podem comparar Com meu tesouro É muito mais que a prata e o ouro Eu vou te revelar quando você aqui chegar Faço tudo por você porque te amo Ei, a filha eu sou fiel, jamais te engano Passe o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho, você vem morar Ainda que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se abalar O sol em seu fogo vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz e clareia a escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei um compromisso De abençoar você, eu não desisto 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 Faço tudo por você porque te amo Ei, a filha eu sou fiel, jamais te engano Passe o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho, você vem morar Ainda que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se abalar O sol em seu fogo vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz e clareia a escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei um compromisso De abençoar você, eu não desisto Com você eu assinei um compromisso Te abençoar você, eu não desisto Eu não desisto Meu irmão Quando eu olho no teu rosto vejo a glória do Senhor brilhar É a expressão do amor de Deus Fluindo em seu olhar Isso vem do coração Meu irmão Quero sempre orar Quero sempre orar, profetizar e abençoar a sua vida E por onde você for que o Senhor te mostre a saída Meu querido irmão Meu querido irmão Esse Deus Sempre tem vitória E é esse Deus E é esse Deus que eu peço todo dia Para te guardar Pra te encher de forças Para carregar Tua cruz até Seu alvo desejado Sei que não Sei que não é fácil Sei que não é fácil Irmão Mas não desista Vai até o fim Você foi chamado Tem que ser assim E você por ele Vai ser coroado Querido irmão Contigo, amigo Nessa batalha Estou contigo Querido irmão Querido irmão Conte comigo Nessa batalha Estou contigo O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer acepção E esse amor E esse amor Preste o céu A terra e o mar Tem poder Pra perdoar Qualquer que seja A transgressão É bom lembrar Que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão De abraço e perdão É bom lembrar Que somos Iperfeitos Não temos o direito De julgar o nosso irmão É bom É bom lembrar Que temos de ser um do outro Ajudar a tirar do poço Se de repente alguém cair Pois essa vida Pois essa vida É cheia de altos e baixos De vitórias De fracasso Para aquele que é competir O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Foi que ele nos amou Sem fazer acepção E esse amor Preste o céu A terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja Qualquer que seja A transgressão Então pra que Você atirar a pedra Em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado Para ser juiz Errar é o plano Mas Deus é quem concede A carta do perdão Aprenda com Jesus Estende as suas mãos Deus lava o pecado E apaga a cicatriz Errar é o plano Mas Deus é quem concede A carta do perdão Aprenda com Jesus Estende as suas mãos Deus lava o pecado E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Jogaram Paulo e Silas na prisão Amarraram os seus pés e suas mãos Pra ver se eles paravam de pregar Deixaram os dois ali jogados Feito dois bandidos amarrados Com o corpo sangrando sem parar E os dois feito dupla certamente Fizeram da cela a sua igreja E ali começaram a cantar Lembrando de Elias e Eliseu Que nunca negaram Que nunca negaram o seu Deus Esperando o milagre lhe salvar O chão começou a tremer E os muros a desabar Os presos sem entender Tendo os dois a glorificar O chão começou a tremer O chão começou a tremer E as paredes a desabar As algemas a se abrir Era Deus quem estava lá E a casa caiu E Paulo e Silas saíram andando Não sei qual o hino Que estavam cantando Só sei que atraiu A presença de Deus Da casa caiu E até o carcereiro Ficou assustado Achando que estava Já disse pegado Mas Paulo lhe disse Não temas porque É o poder É o poder do meu Deus E os dois feito dupla sertaneja Fizeram da cela sua igreja E ali começaram a cantar Lembrando de Elias e Eliseu Que nunca negaram o seu Deus Esperando um milagre lhe salvar E o chão começou a tremer E os muros a desabar Os presos sem entender Tendo os dois a glorificar O chão começou a tremer O chão começou a tremer E as paredes a desabar As algemas a se abrir Era Deus quem estava lá E a casa caiu E Paulo e Silas saíram andando Não sei qual Não sei qual é o hino que estava Só sei que atraiu A presença de Deus A casa caiu E até o carcereiro E até o carcereiro ficou assustado Achando que estava Já desempregado Mas Paulo lhe disse Não temas porque É o poder do meu Deus Ai, ai, ai É o poder do meu Deus No lugar Não fique contendo Porque o que está tendo É o poder do meu Deus Apenas sua história ficou De um homem que no templo gritava Eis-me a que me deu uma esmola Na porta formosa ele clamava Há muito tempo Ele ali estava Esperando alguém Que lhe desse uma esmola Um bocado, uma moeda Qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu atrofiado Que esperança tem Que esperança tem Um aleijado nem sequer Irmãos pés no chão Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Se deixe o ventre Era esse o seu destino Se não uma moeda Por favor de alguém Mais Vem chegando dois ungidos Duas vidas revestidas De poder e um são Gritava O homem na porta Formosa Dá-me uma esmola Por favor Perdoe Pedro então respondeu Não tenho ouro Nem prata Mas o que tenho Eu te dou Levanta Em nome de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O paralítico andou Onde tem ungido Onde tem ungido Tem poder de Deus Onde tem ungido Milagre vem Onde tem ungido Algo acontece Onde tem ungido Cheio de poder Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido O céu se abre Aqui tem Poder E um são Nesse lugar Mais Vem chegando dois ungidos Duas vidas revestidas De poder e um são Gritava o homem Na porta Formosa Dá-me uma esmola Por favor Perdoe Pedro então respondeu Não tenho ouro Nem prata Mas o que tenho Eu te dou Levanta Em nome de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O paralítico andou Onde tem ungido Onde tem ungido Tem poder de Deus Onde tem ungido Milagre vem Onde tem ungido Algo acontece Onde tem ungido Cheio de poder Onde tem ungido Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido O céu se abre Aqui tem poder E um são Deus está nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Eu queria estalar No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estalar No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida E eu queria estalar Ter o cego parte meu Clamando o filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja E Ele vir Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou E esse é meu filho Amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui Na sua unção Já posso sentir E hoje um milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está nesse lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia da unção Receba a tua cura Tua bênção Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A sua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está nesse lugar Jesus parou E perguntou O que queres Que eu te faça Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu E uma voz ecoou Esse é meu filho Amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje um milagre Deus vai fazer aqui E o homem dos milagres Está nesse lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia da unção Receba a tua cura Tua benção Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A sua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todo sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem substituto, não tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteiro é escritório dele Não existem filas pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se vende, não se rende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos e seres humanos Toda honra, toda glória seja data a ele Pra ele, por ele, com eles Só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele, por ele, com eles Só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele O médico errou Quando disse você nunca mais vai andar Quando disse você nunca vai ver a luz Quando disse você vai ser sempre doente É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão E ele vai além da medicina Quando ele estende a vida Quando ele estende as suas mãos E quando não se tem saída Quando a morte vence a vida E ele ainda tem a solução E ele ainda tem a solução E ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos E quando não se tem saída Quando a morte vence a vida E ele ainda tem a solução 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 O qual é o teu Deus E ele ainda tem a solução E ele inteiro E ele ainda tem a solução E ele ainda tem a solução Se você tem promessas do Senhor, pode crer, Deus se fará um vencedor Ainda que estejas no deserto, sem a solução por perto, Ele não te esquecerá Ainda que estejas na prisão, feito Paulo e Silas, cante meu irmão, que o socorro então virá Abraão tinha promessas e não desistiu, o Senhor foi fiel e todas elas cumpriu De José na prisão, o Senhor se lembrou, de prisioneiro ele foi a governador Quem tem promessas não pode morrer, é escolhido de Deus, ungido pra vencer Quem tem promessas é abençoado, 24 horas por Deus é guardado Pode até 10 mil levantar contra ti, e o inimigo tentar te impedir E a tempestade querer se afrontar, suas palavras não vão te passar Pode passar o tempo que tiver que passar, pode passar o céu, a terra e o mar Tenha fé, irmão, pode acreditar, que a sua vitória chegará Abraão tinha promessas e não desistiu, o Senhor foi fiel e todas elas cumpriu De José na prisão, o Senhor se lembrou, de prisioneiro ele foi a governador Quem tem promessas não pode morrer, é escolhido de Deus, ungido pra vencer Quem tem promessas é abençoado, 24 horas por Deus é guardado Pode até 10 mil levantar contra ti, e o inimigo tentar te impedir E a tempestade querer se afrontar, suas palavras não vão te passar Pode passar o tempo que tiver que passar, pode passar o céu, a terra e o mar Tenha fé, irmão, pode acreditar, que a sua vitória chegará Quem tem promessas não pode morrer, é escolhido de Deus, ungido pra vencer Quem tem promessas é abençoado, 24 horas por Deus é guardado Pode até 10 mil levantar contra ti, e o inimigo tentar te impedir E a tempestade querer se afrontar, suas palavras não vão te passar Pode passar o tempo que tiver que passar, pode passar o céu, a terra e o mar Tenha fé, irmão, pode acreditar, que a sua vitória chegará 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 O que se perde pelo ar É folha e pó É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu Quem já nasceu tem que entender Quem já nasceu tem que entender Quem já venceu teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de qual Isso eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem já nasceu tem que entender Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vós e está quebrado Que por enquanto está assim Jogado aos cantos e encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Vai mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a fome Mas não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fome Você é alguém No coração de Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vós e está quebrado Que por enquanto está assim Jogado aos cantos e encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a fome Mas não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fome Você não é fome Você é alguém No coração de Deus Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a fome Mas não fez outro igual Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você não é fome É você é alguém No coração de Deus No coração de Deus Deus Vai acontecer Você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na sua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai olhar pra ti E vai ficar sem entender Porque Deus vai te abençoar E do pôr das cinzas vai te levantar Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai ficar surpreendido com a sua fé E aqueles que pensaram Deus, diga pra eles Que o teu tempo chegou E com muita pressa O rei mandou te chamar Pra sentar na mesa Sai junto com eles E se banquetear Alguém vai olhar pra ti Alguém vai olhar pra ti E do pôr das cinzas vai te levantar Quem te humilhou Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai ficar surpreendido com a sua fé E aqueles que pensaram Que Deus te esqueceu Vão ser confundidos Porque o seu Deus Vai mudar seu cativeiro E te fazer vencer Diga pra eles Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem tudo Você escolhido É projeto de Deus Diga pra eles Que o teu tempo chegou E com muita pressa E com muita pressa O rei mandou te chamar Pra sentar na mesa E junto com eles Se banquetear Diga pra eles Que você tem um Deus Diga pra eles Que Deus não te esqueceu Você tem tudo Você escolhido É projeto de Deus Diga pra eles Que o teu tempo chegou E com muita pressa O rei mandou te chamar Pra sentar na mesa E junto com eles Se banquetear Pra sentar na mesa E junto com eles Se banquetear Pra sentar na mesa E junto com eles Se banquetear O rei mandou te chamar Quem é como nosso Deus Eu não posso comparar Outra vez vou perguntar Quem é que pode me falar Quem é como nosso Deus Ganha luta sem lutar Faz baixar no fundo do ar Faz o vento se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar o avesso Para o seu povo passar E em terra seca Do outro lado Do outro lado Começaram a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima Não olha pra cima Porque Ele é maior E Ele não anda Está em todo lugar A sua glória é tão grande Que enche o céu A terra e o mar Arrasa o céu Faz a chuva descer Da onde é o inferno Tem que obedecer Quando Ele fala Toda a terra cala Seu nome é Jeová Santo dos santos Senhor dos senhores Raiz e Gessé Estrela da manhã É rei dos reis Conselheiro e Deus forte Nosso Salvador Ganha luta sem lutar Faz machado flutuar Faz o vento se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar começo Para o Seu povo passar E em terra cercado Do outro lado Começaram a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima Porque Ele é maior E Ele não anda Está em todo lugar A sua glória é tão grande Que enche o céu A terra e o mar Até o céu Faz a chuva descer Na hora que o inferno Tem que obedecer Quando Ele fala Toda a terra cala Seu nome é Jeová Santo dos santos O Senhor dos senhores Raiz e Gessé Estrela da manhã É rei dos reis Conselheiro e Deus forte Nosso Salvador Em tem que obedecer Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Eu Estava Ali Eu Estava Ali Eu E Meu Amigo Cheios De Pecados Ele Inocente Ali Do Nosso Lado Pagando Um Alto Preço Mesmo Sem Dever Então Lembrei Que Enquanto Eu Estava Por Aí Roubando Ele Estava Seus Milagres Operando Fazendo Sofrimento Chegarem ao Fim Então Pensei Como Deve Ser Bonito Aonde Ele Mora Mas Daqui A Pouco Ele Vai Embora Eu Vou Pedir Pra Ele Se Lembrar De Mim Lembrar De Mim Sei Que O Senhor Não É Desse Lugar Lembrar De Mim Quando No Teu Reino O Senhor Entrar Eu Era O Pecador E Ele O Salvador Eu Era Puro Ode E Ele Puro Amor Eu Tinha O Inferno A Me Esperar Ele Tinha Um Paraíso Para Me Ofertar Eu Era Puro Amor Eu Era Pura Trevas E Ele Pura Luz Eu Era O Ladrão E Ele Era Jesus Então Eu Percebi Que O Meu Melhor Lugar Foi Alguém Me Colocaram Naquela Cruz Quando Eu Vi Ele Me Falando No Paraíso Hoje Comigo Estarás Então Lembrei Que Enquanto Eu Estava Por Aí Roubando E Ele Estava Seus Milagres Operando Fazendo Sofrimentos Chegarem Ao Fim Então Pensei Como Deve Ser Bonito Aonde Ele Mora Mas Daqui A Pouco Ele Vai Embora Eu Vou Pedir Pra Ele Se Lembrar De Mim Lembrar De Mim Sei Que O Senhor Não É Desse Lugar Lembra De Mim Quando No Teu Reino O Senhor Entrar Eu Era O Pecador E Ele O Salvador Eu Era Puro Ordem E Ele Pura Amor Eu Tinha O Inferno A Me Esperar Ele Tinha Um Paraíso Para Me Ofertar Eu Era Puro Ordem E Ele Pura Amor Eu Era Pura Trevas E Ele Pura Luz Eu Era O Ladrão E Ele Era Jesus Então Eu Percebi Que O Meu Melhor Lugar Foi Alguém Me Colocar Ali Naquela Cruz Quando Ouvi Ele Me Falando No Paraíso Hoje Comigo Estarão No Paraíso Hoje Comigo Estarão No Paraíso Hoje Comigo Estarão Quem É Ele Que De Repente Apareceu Abençoando O Povo A Chama Logo Se Acendeu A Luz Raiou De Novo A Luz Raiou De Novo Aqueles Que Estarão Aqueles Que Estavam Em Trevas Viram Essa Luz Ele É Jesus Então É Ele Que O Profeta Anunciou Que Havia De Nascer Cheio De Autoridade Força E Poder Salvador Do Mundo Inteiro Vencedor Da Cruz Ele É Jesus Por Isso Que As Multidões Seguiam Ele Assim Tristes Corações Voltavam A Sorrir Todos Procuravam Nele Encostar Por Isso Que Até Hoje A Igreja Busca A Face Dele Muitos Ajoelham Pra Falar Com Ele E Com O Mesmo Amor Ele Vem Operar Esse Jesus É Grande Outro Igual Não Há Não Existem Limites Pra Ele Operar Faz Ressuscitar Morto De Quatro Dias Se Traz Alegria Só Glorificado Ele Entrou Na Cidade Encontrou O Cego E Na Mesma Hora Ele Fez Enxergar A Filha De Jairo Que Estava Morta Ele Foi A Ela E Fez Levantar A Viúva De Naí A Viúva De Naí Chorava O Filho Que Perdeu Quando Ela Encontrou Com Ele O Seu Filho Reviveu Lá No Tanque De Betês Havia Um Homem Sem Andar Jesus Chegou Falou Com Ele E Fez O Homem Levantar Ele Está Aqui Pra Te Abençoar Ele Está Aqui Te Gloriar Ele Sta Aqui Pra Vitória Te Entregá ErR Ele Está Aqui Pra Te Abençoar Ele Está Aqui Pra Te Curá E Ele Está Aqui Pra Vitória Te Entregá Ele Está Aqui Por isso que as multidões seguiam ele assim Tristes corações voltavam a sorrir Todos procuravam nele encostar Por isso que até hoje a igreja busca a face dele Muitos ajoelham pra falar com ele E com o mesmo amor ele vem operar Esse Jesus é grande e outro igual não há Não existe limites pra ele operar Faz ressuscitar morto de quatro dias E faz alegria só glorificar Ele entrou na cidade e encontrou o cego E na mesma hora ele fez enxergar A filha de Jairo que estava morta Ele foi a ela e fez levantar A viúva de Nair chorava o filho que perdeu Quando ela encontrou com ele o seu filho reviveu Lá no tanque de Betês havia um homem sem andar Jesus chegou, falou com ele e fez o homem levantar Ele está aqui pra te abençoar Ele está aqui pra te curar Ele está aqui pra vitória te entregar Ele está aqui pra te abençoar Ele está aqui pra te curar Ele está aqui pra vitória te entregar Pra vitória te entregar Pra vitória te entregar Ele está aqui pra vitória te entregar